E com os olhos do mundo voltados para a COP28, o Brasil quer mostrar liderança em sustentabilidade e energia renovável. Para isso, chega nas discussões com uma matriz energética renovável e dados sobre queda de desmatamento na Amazônia. O presidente Lula chega à COP28 com propósitos bem definidos. O Brasil vai ao mais importante encontro mundial sobre o meio ambiente para cobrar medidas efetivas de combate ao aquecimento global. Lula vai defender que o mundo se comprometa a limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 graus Celsius até o final do século XXI. Nós vamos ter que mudar o jogo para que as pessoas aprendam que o planeta não está brincando, o planeta está avisando. Cuidem de mim, porque senão é vocês que vão perder. E o ser humano não pode continuar sendo irracional. Ele não pode ser o único animal vivo a destruir o seu habitat natural. Ou seja, é a única espécie que mata sem fome. É a única espécie que rouba sem precisar. É a única espécie que destrói a cama que dorme, que precisa se reeducar e o humanismo precisa voltar a prevalecer nas nossas decisões. Mas para cobrar é preciso fazer o dever de casa. E segundo o governo, nós temos alcançado ótimos resultados na área ambiental. Atualmente, as fontes renováveis representam quase a metade da matriz energética brasileira. De janeiro até novembro, o país conseguiu uma redução significativa do desmatamento da Amazônia, que chegou a mais de 40%. Apesar dos números positivos, Lula afirmou que o governo trabalha cada vez mais em programas de proteção e de recuperação do meio ambiente. Nós temos mais de 40 milhões de hectares de terras degradadas e que nós podemos recuperar, não apenas para plantar comida, mas para poder reflorestar com aquela madeira que a gente quiser. Então, nós estamos com um vasto programa, muito grande programa de investimento em energia verde e renovável. Nós estamos com um vasto programa na recuperação dessas terras degradadas. O problema, segundo o presidente, é que não basta o Brasil fazer a sua parte se os demais países continuarem poluindo o planeta e acabando com os recursos naturais. Segundo Lula, é preciso que haja um compromisso sério de todas as nações. Preciso que as lideranças políticas do mundo tomem decisões mais corajosas e mais rápidas. Ou seja, nós precisamos ter uma governança global para ajudar a cuidar do planeta. Porque se você tomou uma decisão qualquer em benefício do mundo e ela tiver que ser votada internamente pelo seu Congresso Nacional, significa que ninguém vai cumprir. Vamos pegar, até hoje os Estados Unidos não cumpriu o protocolo de Quioto. O Acordo de Paris não foi cumprido quase em lugar nenhum do mundo. Então, se os governantes democratas querem continuar sendo acreditados pelo povo, é preciso que a gente comece a fazer as coisas que as pessoas estão achando que nós devemos fazer.